Fala galera, de boa? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa edição Se liga aí no antes e depois Antes e depois E eu fiz um preset com essa edição E assiste esse vídeo até o final que eu vou falar pra você Como que você faz pra ganhar esse preset Tá ansioso pro vídeo? Então vem comigo E eu vou redefinir aqui pra gente começar a edição Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o preset Preset Dark Green Como eu já falei, fica tranquilo, fica até o finalzinho Que eu vou te dizer como que você vai fazer Pra ganhar esse preset totalmente grátis Aqui no painel básico, uma coisa que é muito importante Quando você aplica um preset Nem sempre, assim, 90% das vezes O preset não fica 100% perfeito na sua foto Você tem que fazer alguns ajustes É muito difícil você utilizar um preset logo de cara A foto ficar perfeita Por exemplo, aqui a foto ficou muito boa Mas tem alguns ajustes a serem feitos Então você tem que conhecer também um pouquinho do Lightroom Pra poder fazer esses ajustes E também conseguir identificar o que é que precisa ser modificado Não fique dependendo só de presets Presets é muito bom, eu adoro presets Mas você tem que saber ajustar pra sua foto, beleza? Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu vou aumentar a exposição Pra ganhar mais detalhes Vai estourar um pouquinho a pele dela Mas eu vou recuperar aqui nos realces Diminuir os realces Vou abrir também um pouquinho mais das sombras Ganhar mais detalhes Principalmente na vegetação e no cabelo dela Eu posso aplicar essa ferramenta de textura aqui Essa nova ferramenta do Lightroom Eu posso aplicar um pouquinho Só pra ganhar mais textura Ganhar até um pouquinho mais de nitidez Um pouquinho mais de profundidade na foto Que fica bem bacana Vou colocar aqui Mais 17 de textura Agora aqui na vibração eu vou aumentar Vou deixar aqui em mais 40 E na saturação eu vou diminuir Vou deixar em menos 15 Vamos ver aqui o antes e depois Já ficou uma diferença bem bacana Já tá tomando vida a nossa foto E pra dar um toque final Eu vou utilizar aqui a tonalização dividida Eu vou aumentar primeiro a saturação Deixar aqui em mais 20 de saturação E só agora eu vou mexer na matiz Porque se eu mexer na matiz Sem ter saturação Não vou alterar nada na minha foto Eu não vou saber qual o melhor ajuste Pra minha foto Mas eu deixando aqui A saturação no positivo Por exemplo Eu vou colocar aqui mais 28 Só pra gente exagerar um pouquinho Pra ficar mais perceptível Agora eu posso mexer aqui na matiz Vou mexendo E vou vendo a alteração Que a tonalização dividida Vai fazer na minha foto Vou deixar aqui um tom mais quente Mais voltado pro laranja Aqui tá ótimo 25 de matiz Vou diminuir um pouquinho a saturação Vou deixar em 20 de saturação Só pra tirar essa palidez da pele dela Vou até aproximar um pouquinho aqui Antes Tá bem palida a pele dela E agora Dá um pouquinho mais de cor Eu poderia fazer isso na temperatura Poderia também Dá um pouquinho mais de temperatura Fica bem bacana também Antes e depois Então é isso Nessa foto Eu acredito que não precisa mais nada Tá bem bacana Vamos ver de novo aqui O antes e o depois Nossa foto original E nossa foto Com o nosso preset Dark green E como é que você vai fazer Pra conseguir esse preset Primeira coisa É só pra quem tá inscrito no canal Você tá inscrito aqui no canal Já ativou as notificações E também pra quem der like nesse vídeo Dá o like aqui nesse vídeo Não esquece Porque vamos combinar O conteúdo aqui foi show de bola Já deu like Já se inscreveu no canal Já ativou as notificações Então agora você vai baixar o preset Primeiro link aqui na descrição Basta clicar o preset totalmente gratuito Clica Usa nas suas fotos Me marca lá no Instagram Underline Bruno Fotos Vou deixar aqui também na descrição O meu Instagram Se você postar nos stories E me marcar Eu vou repostar Pra divulgar também seu trabalho Então é isso aí Vídeo curtinho hoje Tamo junto e até o próximo vídeo